Uma aposentada de 70 anos morreu num incêndio dentro do apartamento dela na Barra da Tijuca. É a vez de Adriana Rezende. Quando os bombeiros chegaram ao prédio, o apartamento no segundo andar já estava tomado pelo fogo e pela fumaça. O incêndio começou por volta das 8h30 da manhã e se alastrou rapidamente. A gente estava indo na padaria, aí o prédio do vizinho aqui pegou fogo. A Avenida Gilberto Amado, no Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, precisou ser interditada para que as equipes pudessem atuar. De férias no Rio, o mineiro Henrique ficou impressionado com a intensidade do fogo. Os bombeiros já tentando conter o fogo e foi parando gente. E uma cena assim, que a gente assusta porque é desespero, né? Dentro do apartamento estava a proprietária, uma psicóloga aposentada de 70 anos. Ela morava sozinha no imóvel e morreu por inalação de fumaça. Testemunhas contaram que um dos porteiros ainda conseguiu retirar todos os moradores do prédio. O funcionário também teria feito de tudo para salvar a proprietária do 202. O problema é que o fogo começou pela sala, o que acabou impedindo que ela tivesse acesso às duas portas de saída do apartamento, a social e a de serviço. A sala do apartamento era integrada com a cozinha. Ozeias acompanhou o esforço do porteiro e acredita que se não fosse o funcionário, a tragédia poderia ter sido maior. O tempo todo gritando para os moradores saírem porque não dava para acessar, não sabia a gravidade, a intensidade do fogo lá dentro. E gritando e botando a mangueira aqui, jogando água lá para cima lá. Na chegada dos bombeiros, eles ainda permaneceram aqui, dando todo o auxílio possível. Assim que os parentes da psicóloga receberam a notícia, foram para o prédio. Abraçados uns aos outros, buscavam consolo e uma explicação para o que acreditam ter sido uma fatalidade. Eles não gravaram entrevista, mas contaram que a moradora era muito preocupada com a segurança e fazia vistorias periódicas no apartamento. Ela deixou um casal de filhos e três netos. Peritos da polícia civil estiveram no apartamento para tentar desvendar a origem das chamas. Testemunhas estão sendo ouvidas. A suspeita é de que o incêndio tenha sido provocado por um curto circuito.